Hoje é dia de fazer uma receita maravilhosa e tradicional de dia de domingo, que é um fricassé de frango cremoso, também conhecido no sul como delícia de frango. Música E aí, curtiu? Então não esquece de dar o seu like, comentar aqui embaixo o que você achou dessa receita e a gente se vê no próximo quadro do Experimenta Essa. Tchau!